Música 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 E aí, eu vou fazer o que é que eu estou fazendo aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer isso aqui. E aí, você vai fazer isso aí, e você vai fazer isso aí. E aí, vamos lá, vamos lá. Vou colocar os meus péssos. O meu péssos é um pouco. E a gente vai colocar os péssos. Vou colocar os péssos. Vou colocar os péssos. Vou colocar os péssos. E aí, vamos lá, vamos lá. . . . . . . E aí, eu vou tirar a mais um do seu kunnen. Olha aqui, eu vou tirar para a mais um 2010. Mais um dia não tem o número 3, porque eu vou tirar para o métro. Então, eu vou tirar aqui a mensagem. Eu posso tirar um lugar, eu vou tirar umeness, quando você quiser, qual você vai tirar esta?" Eu vou tirar aqui uma beleza. Boo! E aí, o que é que você está fazendo aqui? E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu simplesmente dizem que eu n slate isso é ص railroad dessa direita dentro desse jeito Então, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o problema. Vou fazer a sua ferra, porque se vai olhar para você, você vai fazer a sua ferramenta muito, mas o mesmo é a sua ferramenta. Vamos a ver com o buchinho. Vamos fazer a minha ferramenta. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E aí, vamos lá. que a gente vê as pessoas que me entenderam. Agora temos que ir, nós temos que ir, mas vão me pensar que ele ia me entender. Eles, eles são a melhorar. Então vamos começar a melhorar. Nós vamos para você ver e que eu estou com isso. O que você tem que tiver, você tem que ir para fazer isso, e vai fazer isso. E você pode ter que ir, então não se sabe, mas não tem que ir. Vamos lá. Ai, ai, eu estou aqui. ... 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 e a qualquer um dos versões que você não came to sing a guitarra da guitarra e a mim mesmo que vocêόσse a guitarra da guitarra então você podia jogar aula com a guitarra ou você pude pagar uma guitarra ou você pode pagar uma guitarra e a melhor o arrumado você já viu ela tinha uma guitarra ouvindo que você o sangra você vai jogar um guitarra o escritorial E aí... É um... Eu acho que você não consegue... Eu acho que você não consegue, já que você faz uma grande parte da viva. Eu tenho que eu não consegui... Eu vou falar com um grande. Um bem, eu estou falando. E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. ... eben o suficiente, a gente não sabe o quê! ... 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 Eu não sei mais, não sei, não sei, não sei, mas você não sabe fazer isso. Mas, você tem que ser outro lado, você pode fazer isso? Vou fazer isso. Você pode ser fechando, acho que você tem que fazer isso. Você pode ser feito isso. Isto? Você está aqui, mas você pode ver. Eu vou fazer isso aí, você tem que fazer isso. Vou fazer isso aqui. . 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 Então, eu vou fazer isso aqui. Então eu a terak, megrigam e eu tenho que tentarличar mais aquela igreja, é bom線 para as como Eu vou trazer uma igreja, aqui está planejando e falar que eu tenho que tentar interceptar as questões para enfrentar Nome, quando você está fazendo a sua capacidade, você vai fazer isso. Você está fazendo a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? E se você está fazendo a sua capacidade, você deve ter que se e-lipôklik e você deve ter que se e-lipôklik e você deve ter que se e-lipôklik. E aí, vamos lá. E aí, eu vou fazer isso aqui, e eu vou fazer isso aqui. e eu vou mostrar para você, eu vou mostrar aqui a minha estarela. Vou mostrar aqui uma coisa, e eu vou mostrar aqui a minha estarela. Eu vou mostrar aqui a minha estarela, mas você vai ter feito aqui, E aí Eu vou fazer o seu lugar. Se você quer fazer o que você quiser? Eu vou fazer o meu lugar. Como você quer fazer o que você quer? Mundo, você consegue? Eu não sei, você não consegue. Eu não tenho um monte, porque você consegue muitas vezes. Eu não sei a pena. Você tem uma boa cura, você viu um barulho, mas uma joguinha um para-luxo, um barulho com um barulho outra vez. Sim. E, você pode fazer uma barulha. Acredir a barulha, você pode fazer uma barulha? E aí você vai fazer isso aí. E aí, vamos lá, vamos lá. Você sabe quê? Não é isso ? Eu sempre sei que esses filmes e os filmem e seus filmes dentro do livro. Falei, ребята, você sabe que o artista é um escrever hoje. Alihanyanyoi dos filmes, o cara da arquivo, Pilei de Berlusão, a raça da história. a necklace da arquivo da arquivo. E se sabe que o artista dizem que você está aqui. Esquipe de uma Viaja, podemos não acreditar. Ou não é? Não é, não é? Você diz que você faz uma vida do livro e está novas demâminações. Então eu assumo que eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto